Boa noite queridos, quem é amigo do Espírito Santo diga glória a Deus, tem um bocado de amigo do Espírito Santo aqui hoje, Shalom Adonai, ou graça e paz da parte de Deus, irmãos esse assunto do Espírito Santo, tem gente que vai pregar durante esses 12 dias muita coisa técnica assim, eu acho bonito né, falar sobre pneumologia, que é o estudo do Espírito da alma, que quem estuda um pouco de grego vai entender isso, mas eu não quero falar muita coisa técnica aqui não, que eu quero falar acerca daquilo que eu tenho intimidade, que o Espírito Santo é amigo, e quando a gente é amigo a gente é íntimo, amém? A Bíblia, ela tem 220 citações no Novo Testamento, sobre o Espírito Santo, usando ele como vento, como presença, como palavra, como entendimento, como ouvindo voz, como falando, como chamando, como ordenando, e no Antigo Testamento tem 80 versículos que falam sobre o Espírito de Deus, tomando nota do livro de Provérbios 1, 26, onde Salomão usa o Espírito de Deus, em algumas versões aparece essa palavra, mas outras não, amém? Mas o que eu quero trazer aqui para você é, o quanto é importante entender quem é o Espírito Santo, então eu gostaria que você colocasse a mão em cima do seu peito agora, sente a batida do teu coração, porque esse é o Espírito Santo que habita dentro de nós, é essa força que você sente aí, ó, você não pode ver seu coração, mas você está sentindo ele? Assim é o Espírito Santo, irmãos, ele habita dentro de nós, essa casa não está vazia, e essa casa, ele é bem-vindo dentro desta casa, Diga assim, Espírito Santo, nesta noite, se revele para mim, eu quero lhe conhecer de verdade, eu sei que o Senhor mora dentro de mim, mas hoje eu quero ser íntimo teu, de verdade, hoje eu não saio deste lugar, sem sentir o toque da tua presença, Diga em nome de Jesus, eu sei em quem tenho crido, e sei também que é poderoso, para fazer tudo muito mais, além daquilo que pedirmos e pensarmos, segundo o poder em que nós operar, agora você chamou a existência do Espírito Santo, Deus salva de palmas para Jesus, glória a Deus, como é bom ter entendimento, o texto deste congresso, campanha, ou ministrações desses doze dias são, a respeito do Consolador, que diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas estas coisas, e vos lembrará de tudo quanto tenho dito, a palavra Consolador é Paracleto, que significa, em outros momentos, aquele que advoga, aquele que toma causa, e aquele que assume, aquilo que é dele, você sabia que cada um de nós é um advogado, independente do momento, se você vê alguém tentar pegar algo seu rapidinho, você tem razão, tem argumento, você consola, você também desola, ou seja, dependendo do momento que nós precisarmos, nós temos faculdades de entendimento para usar isso como uma arma, ou defesa, ou de ataque, quem está entendendo diga, glória a Deus, mas o Espírito Santo irmãos, é algo que vai muito além daquilo que a igreja hoje prega, para você ter ideia, não tem nenhuma citação, na igreja primitiva, até os anos de 1800, estou falando do 19º século, aonde o Espírito Santo foi tido, e foi reservado como um serviçal de Deus, não existe isso, são entendimentos que foram colocados na igreja moderna, e parece que tem um Deus velho, barbudo, de cabelo branco, sentado num trono, o mais bonito, dos cabelos loiros, dos olhos engatinhados, que nem dizem no interior, e um que faz todo o trabalho, inclusive eu já vi pregação, de gente renomada, dizendo que estavam os três no céu, e de repente um disse, quem é que vai lá? e aí o outro disse, eu vou, a gente escuta essas coisas, para começar, se Deus é três seres interpessoal, com a mesma graça, com a mesma divindade, com o mesmo atributo, alguém poderia me explicar nesta noite, se o Espírito Santo no dia da criação, é um outro Espírito, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito, então quem era o outro Espírito que estava lá? já acabou aí, o entendimento de achar que tinha dois Espíritos, só tinha um, só que João, revela para nós, a partir do capítulo 9, do capítulo 14, do versículo 9 em diante, que Ele, o Pai é um, e o Pai está nele, Ele está no Pai, e quem vê Ele, vê o Pai, e quem vê o Pai, vê Ele, ou seja, existe um ser, que hoje está trabalhando aqui, Débora, o texto de João, diz que Jesus, rogaria, aqui Ele está falando como homem, como natureza de um homem, mas depois no capítulo 17, Ele diz que Ele mandaria, e aí como é que fica, uma palavra, uma hora Ele pede, outra hora Ele manda, como é que funcionam essas coisas, para que a gente possa entender quem é o Espírito Santo? no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 19, o apóstolo Paulo, está agradecendo as orações, ele diz que está muito feliz, porque a oração era, no Espírito de Jesus, quem é o Espírito de Jesus? é o mesmo Espírito de Deus? como é que o apóstolo Paulo, uma hora, fala uma coisa, e depois, Jesus vem e fala outra, parece que fica uma coisa assim, meio sem consenso, eu fico pensando, irmão, se Deus se decidisse ser, sem pessoas, se Ele quisesse ser, sem pessoas, como seria o nosso entendimento, seria uma coisa absurda, né? se manifestar de três formas, conhecíveis aos homens, já faz uma salada muito grande, imagina se Deus fosse, sem pessoas diferentes, ia ser um negócio muito ruim de compreender, os homens hoje pregam que o Espírito Santo, ele é diferente de Deus, que ele tem personalidade própria, eu discordo, porque Deus é indivisível, e quando eu entendo que o Espírito Santo é Deus, eu não posso dizer que ele pensa diferente de Deus, porque aí eu vou estar dividindo o indivisível, é meio preocupado pensar assim, agora, porque que todos os textos bíblicos dão autonomia para o Espírito Santo, para quem vem a conhecer, que Ele tem vontade própria, que Ele tem desejo, que Ele tem sentimento, né? o Espírito Santo tem sentimento, meu irmão, a Bíblia fala em Efésios 4,30, para nós não entristecermos o Espírito Santo, pelo qual nós fomos selados para o dia da grande redenção, a Bíblia também fala em Romanos 8,26, que Ele chora, Ele geme, Ele faz orações perfeitas, então Ele tem uma identidade, só que essa identidade é de Deus que está nele, é entender isso, e quando eu começo a estudar, a etimologia dessas coisas, na H.I., pastor na H.I., eu vou ver que quando Moisés, pastor Souza, se apresenta diante de Deus, ele não sabe falar, e o próprio Deus diz assim, eu vou falar na tua boca Moisés, quem falava naquele momento com o farol, era Moisés ou era Deus? era Deus, mas o instrumento era Moisés, a mesma forma, nós vamos encontrar um relato no livro de Atos, capítulo 5, aonde, Ananias e Safira tentaram enganar o Espírito Santo, se o Espírito Santo não tivesse, autonomia de tomar suas ações, ele não tinha feito nada ali, mas na mesma hora os dois morreram, por conta que tentaram enganar o Espírito Santo, e o apóstolo Pedro ali narrado por Luca diz, como é que vocês querem enganar Deus? mas era o Espírito Santo que estava falando lá, a Bíblia diz que a igreja estava reunida, no Atos capítulo 13, versículo do 2 em diante, e de repente o Espírito Santo fala, separe Paulo e Barnabé, para a grande obra que eu tenho para convosco, e de repente aquela igreja que estava orando e jejuando, se coloca em atividade de ministrar uma palavra, e o Espírito Santo comissiona aqueles homens, e hoje nós somos resultado de tudo isso, um dos primeiros pensamentos que nós temos que ter com o Espírito Santo, é que Ele é a forma invisível de Deus nos dias de hoje, Mateus capítulo 28, versículo 20, o próprio Yahusha Ramashia, Ele diz, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, significa dizer, que enquanto esta dispensação do Espírito Santo, que é a dispensação da graça, está continuando ainda nos dias de hoje, o Espírito Santo estará conosco, e depois do arrebatamento o Espírito Santo vai embora? Não, senão o pessoal da grande tribulação não se salva, só que vai ficar estreito o negócio, hoje o Espírito Santo está derramando aí do seu poder, da sua manifestação, da sua multiforme graças e maneiras de serem compreendidos, tem dons, nove dons espirituais, sete dons pessoais, cinco dons ministeriais, mais um don separado chamado don do amor, tem don para tudo, tem pessoa que sente prazer em pregar o Evangelho, andando na rua, entregando folheto, tem pessoa que sente vontade de orar, quando está tomando banho, tem pessoa que sente desejo de falar do nome de Jesus Cristo, quando está em uma fila de banco, dentro de um restaurante, em qualquer momento, o Espírito Santo tem poder para estar usando, porque Ele é o Deus que está conosco, meu irmão, mas muitos de nós temos instigado o Espírito Santo, porque não temos compreendido como que Ele trabalha, não tem nenhuma oração na Bíblia, direcionada ao Espírito Santo, mas tem para aquele que é o residente, pelo qual é o próprio Espírito, eu estou falando a Jesus, e esse mesmo Jesus tem sete Espíritos espalhados sobre toda a terra, depois tome nota do livro de Apocalipse, do capítulo 4 ao capítulo 6, para entender o contexto e o texto, para não ter pretexto do texto, para saber quem é Deus de verdade, e o Espírito dEle está lançado, uma das maneiras do Espírito dEle se revelar a nós, é através da sua palavra, Jesus fala em João 17, 17, 17, santifica-os na minha verdade, a minha palavra é a verdade, segundo a Coríntios 13, 8, o apóstolo Paulo diz, nada podeis contra a verdade, a não ser a favor da própria verdade, certa vez eu estava orando pela madrugada, e eu estava muito cansado neste dia, eu lembro como hoje, nesta noite, de repente eu começo a chorar, porque oração é algo íntimo de cada um, tem pessoa que não chora, tem pessoa que chora, tem pessoa que fica constrangida, tem pessoa, oração é um negócio individual, é a tua alma conversando com Deus, amém? Deus também tem alma pastor, porque ele tem sentimento, tem atributos, onde é que está escrito isso missionário? Hebreus 10, 38, o justo viverá da fé, porém se ele recuar, Deus diz assim, a minha alma não terá prazer nele, amém? E eu disse, Espírito Santo, o Senhor continua sendo o meu amigo, e veio um silêncio assim, e eu senti aquela mão poderosa, tocar no meu ombro assim, que foi me restaurando, foi refrigerando a minha vida, eu fui sentindo uma alegria, e eu disse assim, não deixa esse momento sair não, e ele disse, eu tenho estado contigo, todo esse tempo, e logo em seguida, quando ele me fala isso, eu digo, está na hora de fazer pedido, porque entrar na presença de Deus, Simone, tem que saber fazer pedido, a Bíblia diz, que no dia que os filhos de Deus, vieram até ele, se apresentaram, Deus começou a ouvir todos eles, e teve um que saiu e disse, eu vou ser engano na boca dos profetas, e Deus disse, eu gostei desse conselho, vai lá e faz tudo como, sucede, e ele foi lá e saiu, depois toma nota, do livro de Reis, capítulo 20, meu irmão, é algo sobrenatural, no entanto, o Espírito Santo, ele tem desejo, de fazer com que nós, vejamos perceber, que ele está em nós agindo, e quando é que eu sei, que o Espírito Santo, está em mim, quando você começa a dar fruto, e os sinais, começam a te acompanhar, Marcos, capítulo 16, do versículo 15, em diante, diz, ídio por todo mundo, e pregar o evangelho, a toda criatura, aquele que, for batizado, no meu nome, será salvo, e esses sinais, acompanharão aqueles, que em meu nome, farão grandes coisas, maiores do que as que eu fiz, pegarão os serpentes, expulsarão o demônio, ressuscitarão os mortos, e se comerem, ou tomarem, alguma coisa mortífera, mal algum, não lhe fará mal, esta, é uma promessa, Lucas, capítulo 10, versículo 18, e no 19, o próprio Jesus diz, eu vi Satanás, caindo do céu, como um raio de fogo, mas, eu vos dou autoridade, para pisar em serpentes, escorpiões, e nenhum poder das trevas, poderá causar, dano, algum, às vossas vidas, irmãos, sinais, são algo, que todo crente, que tem, a presença do Espírito Santo, é automático, isso acontece, tu dá um abraço aqui, cura, porque quem está dentro de ti, tem poder, para revelar o que está lá fora, e ele cura, tu lança uma palavra, de vida, de salvação, a paz que está dentro de você, entra na tua pessoa, sabe porquê? a Bíblia diz, que Jesus nos dá uma paz, uma paz como o mundo, não pode nos dar, 1 João capítulo 1, versículo 5, diz que Deus é luz, e nele, não se encontra, trevas alguma, se Deus é luz, quem está dentro de nós, revela tudo aquilo, que está fora, porque ele é luz, nós não temos, muita intimidade, de conhecer, as maneiras, que o Espírito Santo, faz, porque o ser humano, ele é capacitado, de, um raciocínio, que ele só acredita, vendo, só que Romanos 10, 17, diz que a fé, vem pelo, e praticar, a palavra de Deus, o Espírito Santo, é algo, que entra, dentro de nós, desde o dia, que você aceitou Jesus, você é selado, com o Espírito Santo, quem acredita, diga glória a Deus, por isso, que você tem, o seu nome, escrito no livro da vida, porque desde o dia, que o Espírito Santo, entrou em você, nós passamos, a ser propriedade, exclusiva de Deus, Satanás, quando olha para mim, para você, quando ele consegue, ele vê uma chama, porque quando ele chega perto, é fogo consumidor, ele tem que correr, porque nós nos sujeitamos a Deus, e ele fugirá, de cada um de nós, há, um entendimento, irmãos, de ter a certeza, que Deus, está, a cada dia, se revelando, para cada um de nós, Jesus disse, olha, contra mim, que vocês estão me vendo, vocês podem me tacar pedra, cuspir em mim, vocês vão pregar minha mão, em madeiro, vão botar coroa, de espinho em mim, mas vai chegar um dia, que eu vou sair daqui, quando eu sair daqui, aquele que vem, para cá, para o meu lugar, porque sou eu, mas vocês não vão estar me vendo, eu vou estar aqui, vou ver tudo, se vocês blasfemarem, fiquem vocês sabendo, que vocês não tem perdão, nem agora, nem no porvir, pergunto para você, como é que a gente pode, pecar contra aquilo, que a gente não vê, sabendo que aquilo, que a gente não vê, é aquilo que está revelado, na Bíblia, você sabia, que blasfêmia contra Deus, é mesmo a blasfêmia, contra o Espírito Santo, porque Ele é Deus, é só um ser, a Bíblia diz, no livro de Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 2, quando Deus está criando, as coisas, que nós conhecemos, como terra, água, céu, firmamento, Ele diz, que o Espírito de Deus, pairava, sobre a face, das, águas, sabe porquê água, água é a juntação, de vida, vida, são pessoas, Deus já está dando um exemplo, que o Espírito dele, estaria, sobre, coisas que tem vida, não coisas que são mortas, e de repente, pelo poder da palavra, tudo vem a ser realizado, irmãos, tem intimidade com o Espírito Santo, nos faz perceber, o quanto Deus, está perto, o Espírito Santo, Ele, é o temor, em total grau, de complexidade, que você pode entender, de presença, corpórea, invisível de Deus, parece uma palavra, difícil de entender, não tem quando você, está sozinho, no lugar, que ninguém te conhece, o Espírito Santo, está lá, porque está dentro de você, o anjo do lado, e os capetas, lá do outro lado, querendo te pegar, e quando eu, escute uma coisa, se o demônio, chegar no anjo, que te guarda, ele ainda vai ter que chegar, no Espírito Santo, que está dentro de você, e ele não consegue, sabe porquê, que o desviado, não morre, logo quando ele sai da igreja, porque uma vez, que você tem o Espírito Santo, nunca mais, ele sai de dentro de ti, meu irmão, tu pode fazer, coisas tortuosas, mas de vez em quando, o Espírito Santo, chega lá e diz, volta para a minha casa, porque tu sabe, que tu está fazendo, coisa errada, aí você olha para um lado, olha para o outro, quem foi que disse isso, ele diz, tu sabe, quem é que está falando, sabe, estou falando isso, porque já aconteceu comigo, e muitos de nós, que estamos aqui, já passamos por essa experiência, sabe o que é isso, consciência, diga consciência, é a verdade mais absoluta, que tem de nós sabermos, que o Espírito Santo, está falando conosco, se nós formos ouvir, a voz do nosso coração, nós vamos nos enganar, mas se nós ouvirmos, o temor do princípio, da palavra que sai da boca de Deus, nós vamos ser homens e mulheres, perfeitos, com varões, aperfeiçoados, o Espírito Santo, ele, pega aquele que é fraco, e transforma em forte, pega aquele que não tem conhecimento algum, e dá todo conhecimento, não precisa você, passar milhão de anos estudando, para saber quem é o Espírito Santo, se você se torna amigo dele, ele tem interesse, de sim, revelar para você, ter intimidade com o Espírito Santo, é igual um casamento, meu irmão, cada dia mais que passa, nós aprendemos a conviver, com as diferenças, e as indiferenças, com as alegrias, com as tristezas, com o caráter, com a identidade, com a personalidade, com a atitude, com tudo que você imaginar, o Espírito Santo, nos conhece de dentro, para fora, e nos conhece de fora, para dentro, antes que a palavra, nos venha a boca, ele sabe, porque ele é Deus, é ele que controla, é ele que sente, é ele que prepara o caminho, é ele que abre a porta, é ele que fecha, sabe porquê? Foi dada uma comissão, por Deus que disse, eis que eu estarei convosco, todos os dias, e todos os dias, nós precisamos da presença dele, eu sei que tu está aqui, porque tu está falando comigo, nesta noite, abre os olhos dos meus irmãos, Senhor, que eles possam te conhecer, de verdade, que eles possam viver, experiências próprias, que eles possam viver, alegrias constantes, quanto mais, naquilo que é o desejo, de te buscar, que nenhum de nós, venha viver a experiência, de ninguém, mas as nossas próprias, maturações, da tua palavra, quando a minha filha, estava com aproximadamente, cinco para seis meses, ela estava chorando, no berço, e eu olhei para ela, e o Espírito Santo, disse assim, pegue ela no seu colo, quando eu peguei ela no colo, ele disse, Paulo, todos vocês, que são meus filhos, quando vocês choram, eu faço da mesma forma, vocês não entendem isso, o quanto eu tenho um cuidado, com cada um de vocês, nenhum fio da cabeça, de vocês, cai, se não for minha vontade, eu lembro disso, eu lembro disso, sabe porquê? quando nós temos filhos, isso é gerado, nas nossas entranhas, meu irmão, tanto o pai, quanto a mulher, pai, mãe, não é só a mulher, que fica grávida não, o pai também fica, o pai também fica, diga a glória a Deus, pai sente dor de dente, sente ou não sente? hã? sente desejo, ainda bem que eu desejava, só coisa boa, sono, aí a gente já ora, mais um pouco né, deu uma salva de palmas, para Jesus, eu lembro que eu tocava a mão, na barriga da minha esposa, a Dara começava a pular, no dia que ela nasceu, eu olhei para os olhos dela, assim já claro, que nem os meus, e ela chorando, abriu os olhos, chorando, eu disse minha filha, você sabe quem está falando com você, ela abre os olhos, olha para mim, sorri, com coisa assim, de 30 segundos, que ela tinha vindo ao mundo, todo mundo na enfermaria, médico, aquelas pessoas, que dão os primeiros cuidados, lá quando a criança, nasce, ficaram me olhando, e a pergunta, que veio na minha mente, foi, quem é esse cara, que fala com essa menina, e ela acha a graça, em tantos segundos de vida aí, sabe o que é isso irmãos? A presença do Espírito Santo, te faz conhecer quem tu é, o Espírito Santo, tem poder, de nos intimizar, com coisas, que o mundo não conhece, porque é loucura para eles, a Bíblia diz, no livro de primeira, Pedro, capítulo 3, versículo 22, que subindo Jesus aos céus, vou pegar o gancho do pastor Souza aqui, na ascensão de Cristo, subindo Jesus aos céus, ficando a destra de Deus, ficou abaixo de suas poderosas mãos, os poderes, potestades e anjos, irmãos, entendam uma coisa, a destra não é direita, a destra é, a manifestação do poder de Deus, na Bíblia diz que Deus, está sentado, e Jesus está a destra, significa dizer, que Jesus é a manifestação, daquele que no qual, o olho não pode ver, quando nós chegarmos no céu, nós não vamos encontrar, três deuses, a pessoa, como é que a gente vai entender, o Espírito Santo, sendo que tem um outro, Espírito, por que eu estou falando isso? Jesus declarou, que a atmosfera de Deus, é espiritual, para adorar Ele, tem que entrar em Espírito, e para quem que Ele falou isso? João capítulo 4, lá para a mulher samaritana, no Poço de Jacó, lembrou? depois Ele deu ordenância, para que nós pudéssemos, adorar em qualquer lugar, porque Ele disse, que maior era aquele, que estava ali, para tomar a água, do que a água, que tinha para tirar, para aquele que iria tomar, ainda disse, que se ele tomasse, a água que ele tinha, nunca mais sentiria a sede, João capítulo 4, 23, o apóstolo Paulo, o pastor Sousa, ele diz, que aprove a Deus, manifestar-se em Cristo, aonde Jesus, é a imagem, do Deus invisível, o apóstolo Paulo, também cita, no livro de Romanos, capítulo 11, no finalzinho, que é o 36, que por Ele, para Ele, por intermédio dEle, foram criadas, todas as coisas, uma vez, me perguntaram, quem que ia criar do diabo, eu disse, Jesus, tomaram um susto, eu disse, por que Jesus? aí eu fui para a Bíblia, para mostrar, Jesus, e a Bíblia, fala sobre isso, a Bíblia, diz que todas as coisas, foram criadas por Ele, por intermédio dEle, quem cria, é porque tem o poder de criar, Jesus, deixa isso bem claro, em João 5, versículo 17, quando Ele diz, eu e o meu Pai, continuamos trabalhando, até o dia de hoje, e esse dia, era um dia de sábado, que era para acabar, com o interrogatório, e o negócio de sábado, e quando, nós buscamos, a excelência, de quem é o Espírito Santo, nós vamos compreender, que o próprio Jesus, disse, que não nos deixaria, órfão, você sabe, que é órfão, é aquele que não tem, nem pai, nem, mas nós somos, filhos adotados, e quando Ele diz isso, Ele pega João, capítulo 15, versículo 5, que Ele diz, eu sou a videira, vós sois o ramos, aquele que está em mim, eu também estou nele, e esse dá bons frutos, porque sem mim, nada podeis, e no versículo 7, Ele diz, e tudo que tu pedires, em meu nome, se tu creres, é a promessa, quem é que trabalha? é Ele mesmo, o próprio Espírito Santo, o Espírito Santo, é tão manso, irmãos, Ele é tão suave, que Ele está todo esse tempo, dentro de nós, e nunca tomou, a nossa, maneira de pensar, pelo contrário, Ele transforma, para que nós venhamos, ter a mente de Deus, quando uma pessoa, está em um terreiro, de bruxaria, o diabo assume, corporeamente, aquela identidade ali, a pessoa apaga, não sabe do que está acontecendo, de nada, logo então, se Deus, deixa o profeta, o Espírito cativo, ao profeta, o diabo não, Ele arrebenta com tudo, tem algumas coisas, que Satanás, ele não consegue fazer, e uma delas, é tentar tirar o Espírito Santo, dentro de nós, ele nunca vai conseguir, fazer isso, porque o Espírito Santo, entrou dentro de nós, por conta da graça de Deus, porque se nós, fossemos escolher, nós íamos escolher mal, mas o Espírito Santo, escolheu por nós, e Ele disse, eu vou te ajudar, na faculdade, eu vou te ajudar, no trabalho, eu vou te ajudar, nas tuas, coisas naturais, da vida, sabe por que irmãos, Deus não tem, intenção, de nos dar, uma carga tão pesada, ao ponto, que nós venhamos, blasfemar, contra aquilo, que Deus nos deu, e logo então, colocar a nossa salvação, em risco, quanto de nós, não fazemos oração, agradecendo a presença, dele na nossa vida, quantos de nós, entra ano, e sai ano, e o Espírito Santo, fica, torcendo, para que eu e você, venhamos desenvolver, a potencialidade, do reino dos céus, ser, ganhadores de vida, tem uma missão, para cada crente, e a missão desse crente, é ganhar almas, o crente, que não ganha alma, e está com algum problema, porque, ou ele é muito egoísta, de querer entrar, no céu sozinho, ou então, ele ainda não aprendeu, a estratégia, que o Espírito Santo diz, aonde tem dois, ou mais reunido, lá eu, onde é que está escrito isso, Mateus capítulo 18, versículo 20, aonde o Espírito Santo está, tem o que irmãos, fartura, de alegria, 1 Coríntios capítulo 2, 14 em diante, o Espírito Santo, ele molda a atmosfera, ele muda momento, ele transforma caráter, ele traz dignidade, ele tem o poder, de fazer as pessoas, olhar para você, e sentir desejo, de te abraçar, porque ele exala, um perfume, 2 Timóteo 2, 14 e 17, diz que nós temos, o perfume de Cristo, uns para a vida eterna, e outros para, condenação eterna, quer falamos por verdade, em o nome daquele, que nos enviou, logo então, nós somos verdadeiros, e dele damos testemunhos, testemunho de Deus, testemunho do Espírito Santo, e de Deus, o Espírito Santo, quando ele, trabalha dentro de você, as pessoas, desejam ficar do teu lado, sabe porquê? você aprende a ser manso, há 9 qualidades, de entendimento, ou seja, 9 maneiras, de ser transformado, pelo Espírito Santo, e o apóstolo Paulo, escreve isso, no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 22, que diz, que o dom do Espírito, né, que o fruto do Espírito, é o amor, a paz, a alegria, a bondade, a longaminidade, a benignidade, a fé, a mansidão, e o domínio próprio, que é a temperança, e ele diz no 23, contra estas coisas, não há lei, irmãos, o Espírito Santo, é o ser que mais ensina-nos, porque ele é o professor do crente, o Espírito Santo, pastor Sousa, ele nos molda caráter, entendimento, ele nos faz reconhecer, os nossos erros, e assumir, as nossas indiferenças, ele faz nos voltar atrás, muitas vezes, daquilo que por conta, do nosso ego, foi aquela palavra dura, e ele diz, tinha necessidade disso, porquê que tu ainda, não aprendeu a ser manso, e humilde de coração, como eu sou, e de repente, você diz, meu Deus, é verdade, eu machuquei aquela pessoa, eu feri, e o Espírito Santo diz, agora tem uma solução, vai lá e pede perdão, só o Espírito Santo, tem poder, de nos fazer pedir perdão, meu irmão, só o Espírito Santo, tem poder, de nos fazer liberar, esse perdão, e viver, livre, não escravizado, por aquilo, que o diabo, vai usar como arma, para destruir, são em massa, contra as nossas vidas, eu sei que tem palavras, que eu estou falando aqui, que está indo de encontro, muitas coisas, que você queria ouvir, nesta noite, irmãos, vocês estão olhando, para um homem, que eu tenho alianças, com Deus, individuais, e particulares, eu prefiro perder, a minha vida, do que eu virar, um vexame, e alguém dizer, lembra do missionário, Paulo, pois é, ele caiu em adultério, com a fulana de tal, eu peço que Deus, me mate no dia anterior, para esse dia, nunca chegar, porque eu sei, em quem eu tenho crido, e eu sei, na mão de quem eu estou, de verdade, eu tenho, andado muito, porque eu sou um pregador, itinerante, e muitas vezes, eu vou para lugares, que eu fico horrorizado, e eu vejo, o quanto, o Espírito Santo, está longe, de certas coisas, que estão pregando, eu sempre falo, do Ministério Água Cristalina, de pessoas batalhadoras, que tem colocado, a sua família, de escudo, no reino dos céus, eu sei, que não é fácil, não é fácil não, arrumar a igreja, o dia é o outro, o dia é o outro, o dia o outro, não quer ir, tem que ir o fulano, as vezes, um limpa duas vezes, na mesma semana, se olhar para Cristo, nunca fica ferido, mas se olhar para o homem, se enxateia, se magoa, e quer ir embora, crente que passa, pelaquela porta, com indiferença, com o homem, não entrou nela, porque veio adorar a Deus, mas veio aqui, porque acha que o homem, é melhor do que Deus, escuta, se eu estou pregando aqui, e você tem um pingo, de dúvida aí, o Espírito Santo, já foi, aonde tem dúvida, Deus não trabalha, entenda isso, se você chegar no local, para você orar, e quando você falar, se você crê, e a pessoa olhar para ti, e entrar com aquele ceticismo, vai acontecer a mesma coisa, com Jesus, ele diz, oh Jerusalém, quantas vezes, quantas vezes, eu quis te colocar, como os pintinhos, debaixo das asas, como a galinha faz, com os pintainhos, não é assim que ela faz, mas tu que apedreja, os teus profetas, fique tu sabendo, que naquele dia, vai ter maior rigor, do que para ti, para ti, do que para Sodoma, sabe por que Deus falou isso? porque ele chegava para curar, para fazer, tudo quanto era do bom e do melhor, ele dizia, lá vai um beberrão, lá vai um comelão, lá vai o que expulsa demônio, pelos príncipes dos demônios, era assim que falava para Jesus, tu acha que não vão falar para mim, para você? vão apontar o dedo na tua cara, meu irmão, olha o falso profeta, e olha o fulano, teve um tempo, que eu bati muito, nesses, nesses, picaretas, que falavam, que era apóstolo, e depois o Espírito Santo, disse assim, Paulo, está na hora de mudar a estratégia, eu disse, qual é senhor? não fale nada, eles vão prestar conta comigo, não é com você, aí eu, calei a boca, eu sou sarado, para falar essas coisas, para você, porque a minha salvação, não depende de ninguém, depende só de Deus, na verdade, dele já fez a parte dele, eu tenho que fazer a minha, sabe qual foi o texto, que ele me lembrou? Mateus 7, 23, apartáveis de mim, maldito, que praticais a iniquidade, eu não vos conheço, depois tome nota, do 22 e do 21, que diz, eu curei, eu salvei, eu expulsei demônio, eu fiz um bocado de coisa, nem todos que dizem, Senhor, Senhor herdarão o reino do céu, mas somente aqueles, que fazem a vontade do meu pai, todo homem, que está na terra, tem que reconhecer, que é o Deus pai, o Deus filho, e o Deus Espírito Santo, eles são, um só ser, que quando nós chegarmos, nós vamos dar um abraço, e olhar nos olhos dele, e vai dizer, entra meu filho, porque tudo isso, está preparado para ti, te lembra quando eu disse, que eu vim preparar o lugar, pois é, foi o meu Espírito, que estava lá, e que te trouxe até aqui, esse é o Espírito da verdade, que faz o homem, aceitar a palavra, não por força, nem por coração, mas pela vontade, do poder de Deus, o Espírito Santo, ele realiza o desejo de Deus na terra, sabe qual é o maior desejo de Deus, está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz, que o desejo de Deus, é que ninguém se perca, mas que todos cheguem, ao pleno conhecimento, da verdade, quando você vê uma pessoa, se perdendo ali, não é vontade de Deus, nós vivemos num país, que tem uma atmosfera, tão bagunçada, nas questões espirituais, que grupo, humorístico, pega o nome de Jesus, faz um bocado de bagunça, daqui uns dias, pode acontecer, de uma moça, ir ali, para aquele outro lado, daquela esquina, e vender o corpo, e a gente está fazendo o culto aqui, e ela vendendo o corpo, lá do outro lado, estamos num país laico, que teoricamente, não tem religião matriz, é todas as religiões, é perigoso isso, de contrapartida, nós vemos o mundo, brigando por conta, de uma ideologia, de uma religião, pagã, que mata as pessoas, com uma falsa doutrina, falso entendimento, e nós os crentes, estamos olhando, o dia a passar, você sabia que eu e você, somos culpados, porque Jesus não voltou até agora? Se nós estivéssemos pregando o evangelho, como manda a Bíblia irmãos, o mundo todo, já tinha sido evangelizado, se o apóstolo Paulo, estivesse vivo, o islam já tinha acabado, ele já tinha dado um jeito, de entrar lá, e pregar do evangelho, e ele provava, que Maomé não era nada, e a galera ia dizer, é verdade, é Deus que é o negócio aqui, e ia acabar com tudo, o islamismo, já é a maior religião do mundo, tem 2.4 bilhões, de adeptos, enquanto que o cristianismo, tem 1.8 bilhões, de adeptos, de crentes, isso contando, crente e católico, porque se for dividir, e aí a igreja católica, fica com a parte maior, qual é o país, mais católico do mundo? Brasil, depois o México, depois a Filipinas, olha irmãos, nós estamos perdendo, muita coisa, muita coisa, nós estamos sendo ludibriados, sabe por quê? porque nós não temos mais intimidade, com o Espírito Santo, para direcionar os nossos passos, uma das maiores provas, que o ser humano, da igreja normal, Débora, pastora Débora, do dia de hoje, preste atenção, tem crente de tudo, quanto é natureza, dentro da igreja, mas tem aquele crente, que tem o poder de Deus, porque o Espírito Santo, habita dentro dele, nós chamamos de remanescente, diga remanescente, é todo aquele, que guarda o mandamento de Deus, e guarda a vinda de Cristo, e sabe que o arrebatamento, está para acontecer, esses são os remanescentes de Deus, tem crente que, qualquer coisa, pastor Sousa, que acontece na sua casa, ele sai ligando para tudo, quanto é de crente, que ora, que faz isso, onde é que está o Espírito Santo, na vida desse cidadão? A Bíblia diz, no livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 em diante, vamos pegar do 6 em diante, entra dentro do teu quarto, fecha a porta, não sei se tu vai deitar, deitar, se tu vai sentar, se tu vai dobrar teus joelhos, se tu vai plantar a bananeira, mas ele diz, entra em secreto com teu Deus, que ele quer conversar contigo também, se não souber pedir, faz a oração que Jesus nos ensinou, que é a oração universal, que é a do Pai Nosso, o Espírito Santo, ele quer assumir, a tua identidade, você quer deixar ele, trabalhar na sua vida mesmo? Então, para ele trabalhar na sua vida, você vai ter que, liberar perdão, para as pessoas que você feriu, você está mal resolvido, no teu relacionamento, você vai ter que abrir o jogo, ah missionário, eu peguei, eu traí o meu marido, só foi uma vezinha, só foi essa vez, que o diabo precisou, para arrebentar com a tua vida, e agora, o que eu faço? vai lá e fala tudo, para o teu marido, e pede perdão, mas missionário, se eu falar isso para o meu marido, vai acabar meu casamento de vez, eu falei, não minha filha, o seu casamento acabou, no mês do dia, que você decidiu errar, agora você tem que falar a verdade, para Deus consertar, é duro né irmãos? mas Deus só liberta, quando tem verdade, vai doer? vai, vai sangrar? talvez, mas vai passar, vai chegar o momento, que amor é esse, que você prega, que quando o outro erra, você não libera perdão, que pregador, nós nos tornamos, que nós pregamos, a reconciliação em Cristo, mas no dia que acontece algo conosco, nós somos o primeiro, a dar mal testemunho, hoje tem site de fofoca, no Brasil, ficando milionário, porque todo dia, tem pastor, traindo a mulher, tem cantora, chamando palavrão, em cima do púlpito, tem pastor agora, que vai sair no carnaval, com o trio elétrico do carnaval, porque, virou isso, moda meu irmão, a igreja tem que estar no meio do mundo, participando das coisas do mundo, eu venho de um tempo, que a igreja vai para o mundo, para ganhar alma, e resgatar do mundo, aqueles que estão perdidos, e traz para dentro da igreja, aqueles que querem ter o compromisso, com o Espírito Santo, hoje tem festa temática, para tudo dentro da igreja, como é que fica o Espírito Santo, hoje quando você chegar na sua casa, antes de você dormir, você diga assim, Espírito Santo, fale comigo, se eu estou legal com o Senhor, tudo que eu estou fazendo, está legal Senhor, tem gente que vai se surpreender, teve um tempo, que eu orava em média, duas, três horas, toda madrugada, eu passei aproximadamente, uns três anos, de duas horas, três horas, de joelho, duas horas, três horas, de joelho, de joelho, meu joelho já estava ficando, com aqueles cascão, aí eu achando, que eu estava orando muito, um rapazinho, chegou do pé de mim, bateu no meu ombro assim, Deus manda te dizer, para te descer mais na casa do oleiro, eu disse, meu Deus, Deus acabou comigo agora, fiz uma campanha, de sete dias, orando de meia noite, até as seis da manhã, eu e a minha esposa, tinha hora que a gente, se abraçava, tinha hora que a gente, queria sentar no colo, um do outro, e ficava de joelho, mas, pinça, em coisas sobrenaturais, pastor Sousa, que Deus começou a revelar, Deus preparou meu caráter, preparou o caráter dela, para que quando, coisas que nós, estivéssemos maduro, para ouvir, não causasse, um impacto devastador, de destruir, a obra de Deus, na nossa vida, quem entendeu isso, diga amém, ora para o Espírito Santo, te preparar, porque tem coisas, que precisa ser arrancada, de dentro, para que outra nova, entra, tem coisa velha, que tem que sair, para que o novo, que é o sobrenatural, entre na minha vida, e na tua vida, fica de pé, no nome de Jesus Cristo, e eu rogarei ao Pai, ele vos mandará, ou enviará, o Consolador, aquele que vai ser, o teu amigo, vai ser o teu advogado, Deus não me trouxe, aqui por acaso, foi difícil, eu chegar aqui pastor, mas eu cheguei, quando a gente tem, o Espírito Santo, a gente tem, dons, porque ele nos capacita, ele está aqui, não sai daqui, é da direita, da tua alma, meu peito dói, minha alma chora, se tu sair, Consolador, Consolador, Espírito Santo, é o Espírito Santo, nós te agradecemos, Espírito Santo, sinto um vazio, quando estou, longe de ti, me perdoa, nesta noite, Senhor, perdoa, o meu coração, oh Jesus, oh Jesus, das vezes que errei, sem perceber, mas não afaste sua presença, jamais, Senhor, esses frutos, te fazer viver, quando minha alma se caçou, forte minha força, pra seguir, quando meu coração calou, vocês, intercessão, meu, ajudador, meu, Consolador, fiel, Consolador, Consolador, oh Espírito Santo, tu és bem-vindo a nossa vida, não sai daqui, assuma, o controle de tudo, nós entregamos nas tuas mãos, eu quero chamar aqui na frente, você que quer ter intimidade, com o Espírito Santo, Consolador, eu vou fazer uma oração, e depois dessa oração, você vai ver o que vai acontecer, na sua vida, a Bíblia diz, que o apóstolo Paulo, levantava a mão, orava e o Espírito entrava na hora, 1 Pedro 4.10, 1 Timóteo 4.16, 2 Timóteo 1.6 diz, não negligenciais os dons que há em vós, que é através da imposição de mão, o profeta, o presbítero, o pastor, o servo de Deus fez, e orou, e Deus veio e ouviu a tua voz, Atos 19, o apóstolo Paulo, batiza aqueles homens, e na mesma hora, o Espírito toma conta, e assume a identidade, porque é impossível ter Deus, e não sentir o Espírito Santo, meu irmão, mas não afaste sua presença, os frutos, seus frutos, obrigado Senhor, eu te louvo, porque tu és maravilhoso, quando minha alma se caçou, coxime a força pra seguir, quando meu coração calou, coxime a força pra seguir, ajudador meu, consolador fiel, Ele é fiel.